Olá meu povo do canal Vida na Roça com Valdete, tudo bem com vocês? Espero que esteja conosco está tudo bem, glória a Deus. É o seguinte, vou falar para vocês aí que estão pensando em comprar uma chacrinha pequena de mil metros, muitos perguntam, será que uma chacrinha pequena de mil metros dá para plantar muita coisa? Fazer muita coisa? Eu confesso uma coisa para vocês, que realmente dá para plantar muita coisa. Aqui, graças a Deus, a gente colhe fruta, verdura, o ano todo, o ano todo. Mesmo esse ano estando assim, bem escasso de chuva, eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, nós temos colhido bastante verdura e algumas frutas, inclusive hoje eu já vou mostrar algumas coisas para vocês, algumas verduras, algumas frutas e eu tenho um pezinho de acerola aqui, bem pequeno. Graças a Deus, ele já está produzindo uma acerola para a gente fazer um suquinho maracujá. Vou pegar aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, que beleza. Olha o tamanho desse maracujá. Olha a saúde. Que beleza. Vou fazer um suquinho com acerola. Tem laranja ali também, só que a laranja eu vou esperar mais um pouco, que elas madurarem melhor. Ok? Então, quero falar para vocês o seguinte. Eu aqui não tenho galinha, mas a minha irmã Rosana tem. Ela separou lá um espaço da chácara dela e cria lá galinha e ganso. A ganso dela criou o filhote, ela já vendeu os filhotes. Os filhotes estavam assim, grandão, não sei se é dois ou três meses, se não me falha a memória. E vendeu, vende tudinho os filhotes. O ganso é bom de venda, viu? Confesso uma coisa para vocês, talvez é até melhor do que galinha. Bom, do meu ponto de vista, né? Talvez você tenha muito espaço aí e já é diferente, tem condições de comprar o trato para galinha, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu quero... Falando sobre a chácara de mil metros, realmente vocês conseguem plantar muita coisa. Tem gente que compra uma chacrinha mais para lazer, né? Faz lá uma piscina, planta jardim. Cada pessoa tem seu gosto. Tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Cada um tem seu estilo de vida. Mas aqui eu gosto muito de plantar. Vocês todos bem sabem disso. Eu gosto muito de plantar. Amo. Depois vem a colheta maravilhosa, né? É muito gratificante, como eu sempre falo. Então, é muito bom. Você colher ali tudo fresquinho e fazer para o almoço. Você vê ali um pé de fruta bem carregadinho. E a gente sempre, assim, trabalhando na adubação, adubação bem boa, orgânica, né? Aqui eu uso muito esteco de gado, né? E muito pouco, assim, esteco de galinha. Mas, às vezes, eu misturo também. E, às vezes, a gente usa, assim, um pouco de ureia. Calcário. A gente não tem usado muito a ureia, não. Confesso para vocês. Porque a ureia também tem que pôr um pouquinho e um pouco longe dos pés da planta, né? Para não estragar. E vocês podem ver aqui atrás de mim, ó. Olha só. Olha o tanto de laranja. Está bem carregadinho. Olha que coisa linda. Aqui tem galho, aqui, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Que está precisando pôr uma escora. Ou seja, sei lá, amarrar, fazer alguma coisa. Porque, senão, ele não vai aguentar o peso das frutas. E aqui eu só tenho um pé de coco. Aquele pé de coco da Bahia Anão. Anão, aquele pequeno. Ele já deu alguns cachos e falhou. Fracassou. Esses cachos de coco não virou nada. Mas, agora, os últimos vêm num vigor, numa saúde. Eu creio, eu, que agora sim. Vai dar coco? Vai produzir? E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também como está. Muito bonito, sabe? E o caju. Tem um pé de caju aqui, daquele caju amarelo. Que a gente podou ele, minha irmã Zenil, ano passado. E esse ano, ele está muito bonito. A gente fez um círculo ao redor dele, assim, 80 centímetros, assim, longe do tronco, né? Das raízes. Bem rasinho. Um círculo. E colocou ureia, um pouco de calcário e um pouco daquele 4, 14, 8. E podou ele bastante. E está bem bonito. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dos cajus. Eu quero pedir a todos vocês, deixem seu like. Comentem, compartilhem para as suas redes sociais, seu grupo do WhatsApp. Inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer dizer para todos vocês, que vocês deixarem um like é uma forma de você estar me abençoando. Abençoando o meu canal. Compartilhando com outras pessoas, com seus amigos. Isso é uma forma muito boa de você estar me ajudando a fortalecer o meu canal, o meu trabalho. Ok? Então, essa aqui foi o meu maracujá de hoje, que eu colhi, né? E vou colher acerola, vou colher quiabo, vou colher abóbora. Estou colhendo abóbora aqui, bastante abóbora. Madura, verde. A madura também, gente, eu faço de molho. Fica uma delícia. Fica parecendo cambuchá. Fica muito gostoso. Eu faço abóbora com quiabo, ou então quiabo frito. É muito gostoso. E o ano está terminando, mas graças a Deus foi tudo bem. Tudo bem, glória a Deus. Quando a gente mantém o foco ali no Senhor Jesus e a nossa fé inabalável, Deus vai na frente cuidando de tudo. Não é verdade? Então, desde já, eu também já quero, nesse vídeo de hoje, desejar um Feliz Natal para todos. Um Feliz Natal. Que vocês tenham um Natal aí repleto de paz e alegria na vida de cada um de vocês. É um prazer muito grande ter todos vocês comigo, sempre assistindo meus vídeos. É uma honra. É uma honra ter Jesus no nosso meio e ter vocês também comigo. Sempre deixando like, sempre visualizando até o final, sempre compartilhando, comentando. Às vezes eu não falo nome por nome, mas vocês todos moram no meu coração. E está sempre presente nas minhas orações. Vou mostrar para vocês também como está o meu pé de jabuticaba. Aqui eu só tenho um pé. Mas, porque a chácara é pequena, né gente? Não pode sair plantando tanto, né? Meu pé de maçã gala. Meu pé de maçã é, eu confesso uma coisa para vocês. Ele não está muito bonito. Parece que deu uns fungos nele, mas eu vou comprar aquela cauda bordalesa e dar um combate nele. E depois eu vou mostrar o resultado para vocês em outro vídeo, ok? Então, bora lá ver como estão as nossas plantações aqui na chácara. Olha isso. Aconteceu um negócio aqui com o meu celular, gente. Não sei o que foi. Eu ia aproximar a imagem e estava dando problema. Olha que coisa linda. Glória a Deus. E tem várias, vários cajus aí. Não é só esse, mas tem muitos. Olha só. Que beleza. Vai dar muito. Muito caju. Olha lá, gente, o tanto ali. Esse aqui eu estou do outro lado do pé de caju. Não, e olha isso. Mostrar mais de perto. Olha que coisa linda. Vou pôr a mão aqui para vocês verem melhor. Eu aproximei a imagem, olha. Que coisa linda. Está um bem verde. Em breve vai estar madurinho. Coisa linda. Esse aqui já é o outro pé de laranja. Eu esqueci o nome dessa laranja. Não sei se é laranjeoa. Ela é uma laranja muito boa também. Só que ela não é tão docinha. Ela tem um pouco azedo, um pouco doce. Mas é muito boa. Cheia de caldo. Isso aqui a gente tem... Está sempre também dando um combate de calda bordalesa. Para quem conhece a calda bordalesa, não é um veneno, viu, gente? Ela é muito bom. É um produto muito bom. Olha só que coisa linda. Como eu sempre falo nos meus vídeos, quem planta, colhe. Como é gratificante, né, gente? Não tem preço. Olha só. Então, esse aí é o outro pé de laranja. Pé de limão. Até agora não deu flor. É limão china. Minhas bananeiras... Pé de banana também é banana prata. A gente já colheu caixa de banana esse ano. Meu milho, gente. Olha lá para vocês verem. Mesmo sem chuva. A chuva está muito escassa. Eles estão bonitos. Mas eu confesso uma coisa para vocês. O que eu plantei na sombra, que ficou muito assombreado. Não ficou muito bom. Não desenvolveu muito. Por quê? Eu plantei muita rama de mandioca. E nasceu muito pé de mandioca. Está muito bonito e fez sombra nos pés de milho. Aí não vira muito, não. Tem que ter espaço. É porque meu espaço é pequeno, né, gente? Esse aí, logo aí na frente, é o pé de jabuticaba. Vou mostrar mais de perto para vocês verem como ele está carregadinho. Olha isso, gente. Que beleza. Tem umas aqui que eu acho que eu já vou poder colher. Olha só. Olha que coisa linda. Olha ele para cima, gente. Está bem carregadinho. Glória a Deus. Quem de vocês gosta de jabuticaba? Eu gosto. E mamãe também. Olha essa aqui. Essa aqui. Vou esparar isso aqui. Que delícia. Olha, gente. Isso aqui já é para o lado do bruto, ó. Da parte de cima. Olha o tanto que está carregado. Olha só lá. Para lá, ó. Ah, gente. A minha pitaia também deu uma flor. Meu marido que viu. Eu não estava nem vendo. Olha os milhos. Já está dando boneca. Olha a boneca. Que coisa linda. Estão quase todos. De pendão e boneca. Ainda tem alguns que ainda não tem pendão e nem boneca. Como eu falei, ficou muito assombreado. Olha lá os pés de mandioca. Estão muito altos. Olha, pessoal. A flor da pitaia. Eu não sei que cor que é essa pitaia. Vamos ver se ela vai produzir uma pitaia aí, né? Para eu saber a cor. Dizem que elas gostam de abrir à noite. Eu vou vir aqui à noite para ver se ela está aberta. Aí, gente. E o vento está batendo nas folhas dos milhos. Olha que alegria. Que benção. Como eu falei para vocês, olha o tanto que eu plantei a rama de mandioca. E agora virou esses pezão altos aí, ó. Aí fez sombra. Então, na verdade, tem pouco milho aqui plantado. Poucos. Mas está muito bonito. Pus adubação quando eu fui plantar a semente. Como é maravilhoso plantar e ver o resultado assim. Olha só, gente, essas abobrinhas. Nossa, que delícia fazer com quiabo, hein? E eu vou colher essas duas aqui agora. Vou colher quiabo. Fazer aquele molho delicioso. Quem gosta? Eu amo. Essa aqui está bem novinha. Tem gente que gosta das abobras mais novinhas, né? Eu também gosto. Bem novinha. Mas também gosto das maduras. Aqui, pessoal, o mato está bem alto. Porque esses dias para trás até que deu uma chuvinha boa. Isso aqui tudo está cheio de pé de abóbora. Cheio de abóbora aqui no meio, ó. Você vai andando, tem que tomar o maior cuidado para não pisar nelas. Bora lá no pé de acerola, né? Para vocês verem o jeito que está. O tamanho que estão as acerolas. Uma delícia para fazer suco. Tem bastante vitamina. Não. Olha isso. Que coisa linda. Parece uma maçã. Oh, caiu. Ah, mas eu não vou deixar você ficar caída, não. Vou pegar. Olha só. Que delícia. Quem gosta de acerola. Olha que coisa linda. Ah, vou colher essas aqui. Olha só, gente. Caiu outra aqui. Olha só. Que coisa linda. Olha aquela lá. E esse pezinho, gente, ele é pequenininho. Como eu falei para vocês, ele é bem... Falei em outros vídeos, eu ganhei do viveiro da prefeitura de Uberlândia e já está produzindo. Não falei para vocês que tem abóbora madura? Olha lá, uma madurinha para nós colher. Interessante que aqui tem um ninho de passarinho. Olha aqui. Olha o ninho de passarinho. Diz que não pode mexer, né? Olha o tamanho desses pés de mandioca, gente. Sem mandioca, pão. Branquinha. Uma delícia. E olha os quiabos. Está carregadinho. Está precisando colher. Vou mostrar mais de perto para vocês verem. Olha só. Isso aqui tem que colher hoje. Aí tem goiaba também, Valdete? Tem. Às vezes, já dá uns bichinhos, mas não dá nada, não. Tem hora que a gente come bicho e nem vê. E nem vê. Quando vê, já foi, já era. E aquele pé de manga lá é manga roxinha. Esse ano eu já chupei um tanto de manga roxinha desse pé. Glória a Deus por tudo isso. E esse tanto de plantações verdinhas aí são todos pé de quiabo. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês plantarem pé de quiabo aí, vocês não podem deixar isso muito abafado. Porque senão eles não produzem direito. Então a gente andou arrancando aí um pouco, tirando, mas ainda foi pouco. Poderia ter tirado mais. E eu chupei caju desse ano daqui também. Esse aqui é o caju. Ele é meio avermelhado. E tem um pé de caju ali no final. Que também produziu bastante caju já esse ano. E aquele lá que eu acabei de mostrar para vocês anterior. É o caju amarelo. E olha a flor do quiabo. Tanto que é linda. Mas é bonita, né? Uma Terezinha Drum, de Caxias do Sul. Olha só! O tanto de quiabo, uma Terezinha. E vocês todos aí que gostam de quiabo. Eu amo. É uma saúde para nós. É muito saudável. Ainda fresquinha assim, hein? Sem veneno, sem nada. Oh, Glória! Não, gente. Olha essa abóbora. Que coisa linda. Ela é outra qualidade. Olha só! Que coisa mais linda. Hum! Que delícia, hein? Essa aqui está até com a florzinha ainda. Bem novinha. Essa aqui está madura. E é bem gostosa. Uma massa fininha. Aqui tem cana também, pessoal. Olha só! E essas canas aí, a docinha, é uma delícia. Isso aqui, tudo que você está vendo, é pé de quiabo. Então, com a folhinha um pouco, murcha as folhas, porque está bem quente o sol. Como eu falei para vocês, tem banana prata aqui também. Está bem novinho esse cachinho. Bananinhas ainda vão crescer. Mas glória a Deus por tudo, né? Gratidão! Sempre, meu Deus! Isso aí é um pé de laranja ou mexerica, ó. Ele está bem novinho. Ainda vai crescer bastante para depois produzir. Gente, vou mostrar um negócio para vocês. Uma fava. Ela veio de longe, se eu não me engano. Na verdade, alguém plantou uma muda, um pézinho dessa fava, lá no nosso balneário. Eu fui lá e peguei alguma seca. Essa aqui, ó. Pensa numa fava gostosa. Ela vai enramando aí, ó. Tomando conta da seca. Eu creio eu que ela vai produzir bastante. Quero mostrar para vocês também, meu pé de maracujá. Ele está tomando conta da nossa parte de cima, lá da casa. E já começou a produzir. Vocês viram aí que eu colhi bastante maracujá. Esse aqui é um ipê. Eu não sei se é rosa ou se... Amarelo não é, não, viu, gente? Porque o ipê amarelo tem as folhas diferentes. Tem um geribá aqui. Eu não sei se a palavra é geribá ou se é geribá. Uma coisa assim. Porque as maracanãs, os passarinhos gostam muito. Então, eu plantei para os bichinhos, né? Isso aí, ó. E eu tenho vários. Eu tenho outros pés de geribá. Então, meu pezinho de acerola está aí. Pequeninho, mas já produzindo. Glória a Deus, né? E aqui o meu vizinho plantou um cará do ar. Olha só a folha dele. Ele é enramador. Plantou de lá. Mas ele está vindo produzido lá de cá. Viu, gente? Quem de vocês conhece o cará do ar? Papai gostava. Eu confesso uma coisa para vocês. Olha, já está produzindo. Eu, particularmente, não sou muito chegada em cará do ar. Mas tem muita gente que gosta. Olha aqui. Começando a produzir. Aqui, ó. Aqui também tem um. Olha lá, para vocês verem. Cará do ar. E esse é um pé de maracujá. Uma muda que eu comprei. E ela já está toda enramando. Em breve vai dar muito maracujá. Oito. Outro pé de geribá. Ou geribá. Não sei como que vocês conhecem. Então, dá um caixão de coquinhas, maracanã. Os periquitos amam, amam. E essa arvona bonita aí beira da cerca é um pé de amora. Confesso uma coisa para vocês. Esse ano eu já chuprei muita morada aí. Só que esses dias ele não tem, não. Não sei se é o tempo, né? Vai ver que não está na época. Meu pé de cravo da Índia. Ó, ele ainda não deu cravo. Mas eu acho que em breve ele vai produzir. Esse aqui é um pé de pitanga. Eu já colhi muita pitanga também. Olha a pitanguinha aqui. Olha só. Esse aqui está feio, mas eu colhi umas bem bonitas aqui hoje. Pé de maçã-gala, gente. Está cheio assim, ó. Cheio desses galinhos, dessas penquinhas. Opa. Olha só. Maçã-gala. Eu amo maçã, gente. Olha que delícia. E aqui ele está bem... Tem bastante caixinhas de maçã, sim. Olha, pessoal. Olha. E a Fogo Pagou está ali cantando. A Rolinha Fogo Pagou. Fogo Pagou. Fogo Pagou. Esse é o meu pé de pera. Eu já comi pera daqui, gente, desse pé. Também só tenho esse pé de pera. E esse ano ele já começou a produzir. Já tem algumas peras. E aqui também tem mamão na nossa chacrinha de mil metros. Olha só. A gente fez aquela adubação com a ureia e o calcário. E ele agradou muito. E areia. Areia nos pés. Olha só, gente. Lembrando sempre, nunca põe isso na raiz. Pertinho. Uns 80 centímetros do pé. Da raiz. Olha só. Vou voltear ele aqui para vocês verem. Melhor. Olha que lindeza. Quem planta, colhe. Pranta coisa boa. Que você colhe coisa boa. Pranta o amor. Pranta o bem. Fazer o bem no olhaquém. Aqui também tem o pé de cajamanganão. Que já produz bastante. Olha só. Então, são uma variedade de frutas e verduras. Olha que linda a flor. Do cajamanganão. Então, pessoal. Olha aí, ó. Está começando a produzir pera. Olha que bonitinha. Interessante que eu comi uma pera daqui e ela estava gostosa. Bem gostosa. Bem docinha. O meu sonho é ver esse pé aqui todo carregadinho. Então, esse aí é o pé de maçã e erva. Que eu vou dar um combate com caldo a bordalesa nele. Que ele não está muito bem. Vamos ver, né, gente? Ele não quis nem produzir, viu? Vamos ver se eu consigo salvar ele. Se eu não conseguir, eu compro outra muda. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Não, e olha só. Aqui é pé de quiabo para todos os lados. Esse aqui já é um canteirinho bem aqui perto da minha porta. Na porta da casa. E esse pé de pitanga aí também, gente. Esse dia para trás deu muita pitanga. Ficou todo carregadinho. Aqui também tem pé de orapronobis. Olha só. E ele está enchendo de flor. Interessante, gente. Ele dá um fruto. E o fruto dele não é ruim. É gostosinho. E uma flor. A flor é bonita. Só que ela não tem um cheirinho agradável, não. Isso eu confesso para vocês. A hora que abrir uma flor aqui. Eu vou ter a honra, o prazer de estar mostrando para vocês. Olha só. Aqui tem um ninho de passarinho lá no meio. Eu encostei aqui, gente. Ele saiu voando. Às vezes eu venho aqui e cato uma folhinha dessa. Enquanto toma folhinha e coma. Hum. E é até gostoso. Não é ruim não, sô. Dá uma pareça, assim. Um gostinho de quiabo. Você pode estar fazendo saladinha. Pôr no meio de um suco. Vai fazer um suco verde. Cole umas folhinhas de orapronobis. Pôr no meio. É uma saúde muito grande para nós. Muito boa. Pesquisem nos vídeos aí que vocês vão ver no YouTube. Vocês vão descobrir muitos benefícios do orapronobis. E essa maçã gala aqui já está começando a ficar assim, vermelhinha. Criar uma corzinha. Tão pequenininha, mas é bem docinha. E hoje eu ainda vou ter que fazer uma colheta aqui de quiabo, gente. Olha o tanto. Que coisa linda. Essa aqui é na minha hortinha. Um cercadinho que a gente fez aqui para plantar alface. Você já viu em outro vídeo. Eu colhendo alface aqui. Aí a gente plantou. Aí nasceu esses quiabos sem a gente plantar. Semente cai para o chão e nasce. Aí não precisa nem... Não precisa da gente estar plantando. Porque eles nascem. Glória a Deus, né? Por tudo isso. Então tem bastante quiabo, olha. Eu tenho bastante colheta de quiabo para fazer aqui hoje. Esse é meu pezinho de pimenta que ele já está ficando velho. Mas ainda está produzindo. Tem algumas mudas novas que eu acabei de plantar. Pé de giló. Hoje eu já colhi um giló daí. De lá da cerca, esses pés de giló. Meu jardim lá em cima que está bonito. Olha só. Às 11 horas. Só aproximar aqui mais para vocês verem. Olha que lindeza. As hexórias. Camarão, aquele amarelinho lá. Aquela mais pulada de vermelho é hexória. Mini hexória que eles falam, né? Que tem uma aqui que fica grandona. A hexória rei. Às 11 horas. Olha que lindeza. Mas hexória lá no meio do jardim amarela. Acho que dá para vocês verem. Olha só. Então, muito bonito, né? Glória a Deus. Cebolinha. Almirão roxo. Tem gente que chama de almirão língua de vácuas. Língua de vaca, eu falo de almirão roxo. Está bonito, olha. Isso aí, refogadinho. É uma delícia. As verbenas lá no chão, olha. Ou tapete. Eu conheço como tapete. Então, muito bonito. Tem rosa e tem o azulado. Meio rosto. Meio lilás. Coisa muito linda. Como eu falei para vocês antes, o maracujá tomou conta dessa árvore, que é bem pertinho da minha casa, da janela do quarto, do meu quarto. E olha lá, produzindo maracujá lá no alto. Olha só, ele está tomando conta, olha. Vai lá. Vou mostrar mais de perto depois a minha varanda lá. Isso aí é uma embaúba. O povo tira a casca e faz remédio para quem tem diabetes. Diz que melhora muito. Tem gente que fala assim que chegou a ficar curado, fazendo o chá da casca dessa embaúba. Sim, as pessoas tudo vai fazer o chá, vai tomar, mas não pode deixar de ir no médico, né, gente? Você só pode parar de tomar um medicamento, creio eu, assim. Eu acredito que é assim. Só quando o médico fala. Né? Tem gente assim que fala, né? Depende da fé da pessoa. Às vezes a pessoa tem muita fé, põe Deus na frente. Faz o chá, mas continua ali com aquela fé. Coisa boa é a gente ter fé, né? Maravilhoso. Então, está aí. Olha só, maracujá produzindo maracujá lá no alto. Só vou conseguir apanhar quando cair para o chão, né, gente? Porque é muito alto. Aqui para todos os lados que você olha, tem pé de quiabo. Olha que coisa linda. E o tanto que está bonito, ó. Você pega assim, ó. Se ele estiver molinho assim, é porque está verdinho. Ó. Isso aqui está dobrando com facilidade a pontinha. É porque está um verdinho. Quando você vai apanhar, eles apanham com facilidade. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Olha só. Que delícia. E eu estou bem pertinho do meu pé de laranja, hein? Encantador. Olha só isso. Que maravilha. O que eu falei para vocês, gente? Eu subi aqui em cima para mostrar isso para vocês. Olha o pé de maracujá. Que está na árvore. E parar aqui em cima. E ele está todo cheio de flor. Eu não sei se vai produzir tanto. Igual tem flor. Porque nem todas vingam. E olha esse sol. Então, o sol assim, bem quentinho. E olha o céu. As nuvens. Mas que está lindo. Está, né, gente? Vocês concordam comigo? Olha que céu. Que coisa mais linda. Glória a Deus por tudo isso. As nuvens. Como é maravilhoso contemplar a grandeza que Deus fez para nós. Essa água que vai para lá, para a direita, para a minha direita. E também vai para a esquerda. Olha só, gente. Vou mostrar mais de perto para vocês verem esse pé de maracujá. E olha as flores. As flores dele também são lindas. Confesso uma coisa. Aquela flor do maracujá doce. Ela chega a ser mais bonita do que essa, né? Esse é o maracujá azedo. Especial para fazer suco. Inclusive, hoje eu vou fazer um suco. Olha o tanto de flor. Está vendo isso aqui, gente? Tudo são flores. Olha só. Olha que coisa linda. Ele está todo tomado de flor. Ela tem a hora certinha as abelhas. Fazendo a polonização. Que coisa linda. E olha essa água. Vou mostrar minhas plantas daqui de cima. Olha lá que linda, gente. As roseiras. Que coisa linda. Tomar cuidado aqui, né? Para não deixar meu celular cair. Que coisa linda. Como eu sempre falo. Olha só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.